às vezes, dificulta às vezes o estudo desses gêneros. E com isso a gente vai trabalhar um pouquinho com gêneros cinêmicos, berxélias e rossineóides. Mas gostaria de deixar claro que com os cineóides atualmente tem uma revisão recente feita nos últimos três anos. Quanto os cinêmicos e berxélias são gêneros que têm apenas a descrição original há décadas atrás. Agora falando como esses três gêneros se encaixam em misumenino. Então rossineóides é considerado misumenino até hoje. A gente tem um trabalho de ONU de 1988 que ele propôs 20 gêneros em misumenino. Então, dentro desses 20 gêneros, tinha rossineóides, cinêmicos e berxélias. Porém, Leite, em 2004, repropôs misumenino com apenas 18 gêneros. Então, cinêmicos acabou indo para a dianine e berxélias acabou ficando sem nenhuma tribo. Isso a gente acredita que aconteceu pela falta de informação, já que o próprio autor não informa o motivo da retirada desse gênero de misumenino. Ele só realocou ou retirou berxélias e não disse o porquê disso. Então, sendo um grande problema que a gente está tentando ver. Agora falando um pouquinho de rossineóides e cinêmicos e berxélias, a gente, rossineóides, em geral, só tem quatro espécies e possui uma revisão resistente. Aqui na direita, a gente tem uma imagem de um macho. Então, cinêmicos. Também possui quatro espécies. Aqui a gente tem, então, o desenho de Melo Leitão, quando ele fez a descrição do gênero. E berxélias, que é monótipo. Aqui a gente tem uma imagem de berxélias também. Então, vocês podem ver como elas são, em geral, parecidas. E quando a gente fala de berxélias, que é o grande objetivo também do trabalho, a gente tem uma descrição muito simples. Eu trago aqui a descrição de berxélias, que está em francês, para vocês verem apenas três linhas. E ele fala que é uma aranha parecida com a occipitila. Então, é um gênero de areia pequena. Ele não dá mais informações. E daí vocês podem se perguntar, tá, mas como a gente identifica, então, berxélias? A gente só é possível identificar berxélias depois da análise do holótipo, que foi que ele está em Berlim, na Alemanha. Então, o professor Renato teve a oportunidade de estar em Berlim e fazer análise desse holótipo de berxélias e retirar fotos. Então, a partir disso, a gente conseguiu determinar mais exemplares de berxélias, não só o holótipo, que tinha sido anteriormente determinado. Então, os três gêneros possuem características muito similares. Então, cerdas longas são lotóricos, convecos e largamente truncados, além de olhos anteriores, curvados. E além das, a gente pode ver as mandas laterais na carapaça, então, entre outras características que eles são parecidos. Então, qual vai ser o objetivo do trabalho? Então, o nosso objetivo vai ser, em si, testar a monotilinha de berxélias, rucinóides e cinêmicos. E, para isso, a gente vai realizar também a revisão do gênero de berxélias e cinêmicos, propondo a rotação de taxonômicas e sinonimimas, visando que são gêneros muito parecidos. Então, provavelmente possuem essas sinonimias. Que além de elaborar um mapa de registro de berxélias, rucinóides e cinêmicos. Então, como eu falei anteriormente, a justificativa é que há muitos gêneros que têm descrições simples, com poucas características, sem ilustrações, e que dificultam hoje a gente identificar novos exemplares a partir do texto básico. Então, sendo necessária uma revisão, uma redescrição desses gêneros. Para, então, assim, possibilitar que outros pesquisadores consigam identificar esses gêneros nas suas próprias coleções. Então, materiais e métodos. A gente vai fazer a identificação dos espécimes do grupo interno. Então, a gente tinha um material bem disposto na PUC, além de algum material que já tinha sido emprestado. Então, a gente fez todo o processo de identificação com análise morfológica. A partir de comparação, a gente vai fazer a construção da matriz filogenética. A partir da matriz filogenética, a gente vai fazer o alô... vai rodar no TNT, buscando fazer uma sistemática, uma busca heurística por máxima parcimônio. E além da realização de ilustrações. Todos esses processos vão ser utilizando materiais da PUC. Então, a gente vai usar a lupa, microscópio, o MED, além de aplicativos como o Illustrator, Photoshop, que são necessários. Então, aqui eu trago à direita as espécies e onde está o lote dessas espécies. Porém, a gente já tem um grande problema. Cinemos Liglis Dorsky e Cinemos Rubrofognatos, a gente, infelizmente, acabou perdendo o lote na queima do Museu do Rio de Janeiro, Museu Nacional. Porém, o professor Renato tinha pedido anteriormente esse material e possui fotos. Então, a gente vai trabalhar a partir dessas fotos, dessas informações que ele já tinha feito anteriormente. Então, como eu falei anteriormente, é a Berksell, então, o lote que está disponível em Berlim. Porém, a gente tem fotos. E rossinoides, a gente tem fotos dos lote e além de outros materiais determinados. Porém, a gente vai usar o grupo externo, então, a gente vai usar o gênero de misomenino, que estão disponíveis na PUC. Atualmente, dos oito gêneros, os vinte ali que são determinados como misomenino, a gente já tem dez disponíveis na PUC, além de algumas descrições recentes que a gente pode utilizar. E além da solicitação, que a gente fez uma solicitação de empréstimo para ver se a gente vai conseguir mais material. E a espécie do país será uma espécie de tomizine da subfamília, então, que a princípio será tomizos ou núcleos. Então, o cronograma. Aqui no cronograma, hoje, eu vou falar um pouquinho do que eu já realizei. Então, para vocês estarem cientes do que já foi feito nesses dois primeiros semestres. Então, eu estou... No primeiro e no segundo semestre, eu realizei todas as disciplinas, estou finalizando as disciplinas, além de análise de 36 exemplares de Berkicelli e Rucinor de Cinembros. Comecei, iniciei, então, no primeiro semestre, a revisão de Berkicelli com a sua redescrição, como vocês pediram anteriormente, é necessário para a gente ter mais informações. Além de realização das fotos dos espécimes do grupo interno, então, já realizei fotos de todos os três gêneros e suas espécies. Agora, o segundo semestre, então, além de estar finalizando as disciplinas, eu estou finalizando a redescrição e revisão de Berkicelli com a construção de desenhos e edição de imagens. Então, aqui eu trouxe a ilustração e um pedipalco. O desenho foi feito pelo Illustrator por mim, então, para vocês verem como é cheio de detalhes. Então, além de ter começado e iniciado a fotografia dos exemplares dos gêneros externos. E nisso, também, na matriz de caracteres. E agora, também, o seminário de acompanhamento. Então, eu estou fazendo a matriz, atualmente, continuando a fotografia, buscando mais detalhes e tudo mais. Então, com os primeiros resultados, eu quero trazer, então, que a gente está com o Berkicelli. Oi, Alessandra, tu vai ter que terminar daqui a pouco. Sim, eu entendi. Sinal. Já está no final. Então, o Berkicelli faz o final. Então, algum cinema. E, além disso, com a análise dos gêneros, a gente já sabe que temos sinônimos. Então, cinema, o gelato, na verdade, é Berkicelli e Stenbach. Além de Rucineoide e Sousai, é cinema esnotável. Então, a gente já tem essas duas sinomínias identificadas, além de três espécies novas, que vão ser descritas nos próximos meses. E, além disso, a gente fez descrição para ver que Célia tem Bach, cinema notável e cinema fudilato da fêmea, que ainda não tinha sido descrita. Então, a gente encontrou as fêmeas. É possível fazer essa descrição. E, como finalizando, eu queria deixar meu agradecimento ao CNPq, que financia essa pesquisa. E muito obrigada. Certo. Agora a gente vai chamar o professor Reis para fazer os comentários. Pode parar de compartilhar a tela. Professor Reis, o senhor está mutado ainda. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu, Alessandra, eu já conheço o teu trabalho, o teu comitê de acompanhamento. Acho que está indo bem. Acho que a sua apresentação foi bastante boa, apesar de ter levado dois minutos a mais do que o tempo previsto. Mas também a apresentação inicial do Vinícius levou quatro minutos a mais do que o previsto. Então, a gente tem que tentar fazer as coisas no tempo. Bom, sobre a tua apresentação. Acho que foi uma boa apresentação, graficamente bonita, bem apresentada. Apesar que acho que tu levou muito tempo na introdução, apresentando muitos detalhes de taxonomia. levou sete minutos os teus possíveis dez na introdução e pouco tempo na metodologia e resultados prévios. Mas acho que tu conseguiu, nos teus doze minutos, apresentar bem. Sobre o trabalho em si, não sobre a apresentação, mas sobre o trabalho em si, deixa eu ver se eu entendi direito, já não me lembro bem, mas no total os três gêneros que tu vai avaliar são nove espécies, né? É isso? Exato. Tá. E essas nove espécies, portanto, os três gêneros formam um clado? Eles são três gêneros que formam um grupo monofilético? Não, a nossa objetiva é testar a monofilia dos três gêneros. Tá, isso é ótimo. Testar a monofilia dos três gêneros é uma coisa. Eu quero saber se os três formam um grupo monofilético, os três juntos. Não, ainda não sabemos. Tá, então, isso não é uma hipótese prévia. Então, eu acho que tu não pode pensar em fazer uma filogenia desses três gêneros com grupos externos para eles, porque senão tu vai forçar o monofilitismo dos três gêneros, né? Três juntos de um clado, vai formar um clado com eles. Tem que fazer três análises separadas, uma para cada gênero, a não ser que tu bote representantes amplamente distribuídos da família para poder testar se eles formam um grupo ou não, né? Então, agora a gente não vai ter tempo para conversar. Mas eu acho que é uma coisa que tem que ver com o Renato aí direitinho, porque se tu não tem essa hipótese já a priori de que os três gêneros formam um clado, não é uma análise que o gênero tem que fazer, são três, uma para cada gênero. Muito bem, e última pergunta. Para esses zoolótipos que foram queimados no incêndio do museu, vocês vão designar neótipos? Sim. Tá. Então, tá bom. É ótimo. Vou deixar, então, o tempo restante aí mais para alguém que quiser fazer perguntas. Tá, joia? Muito bom. Pessoal, alguém vai querer fazer uma pergunta? Pode falar ou mandar no chat. Pode falar ou mandar no chat. Então, acho que como não tem nenhuma pergunta, a gente pode seguir com a apresentação da Alice agora. E a avaliadora é a professora Eliane, que já está disponível. Alice, tu está mutada, viu? Oi. Tá, eu vou me autocronometrar aqui. E está todo mundo me ouvindo ok, porque às vezes a minha internet está instável e vocês travam para mim. Ah, isso possivelmente vai acontecer. Talvez eu trave. Tá, dá para ouvir bem ali. Mas enfim. Então tá. Vou começar. Bom dia. Meu nome é Alice Ptenionis e o título do meu projeto de mestrado é a avaliação do papel de Bacarizuncinela, asterácea, como modulador da estrutura de comunidades de plantas campestres e da colonização de plantas florestais nos campos. Eu faço parte do Laboratório de Ecologia das Interações e o meu orientador é o Dr. Pedro Maria de Abreu Ferreira. Então, a região serrana do sul do Brasil é caracterizada por um mosaico constituído por campos e florestas geralcárias. Essa dinâmica já é bastante estudada e existem evidências que mostram que o campo predominava em relação à floresta no passado. porém, desde o início do Holoceno, com o aumento da umidade e aumento da temperatura também, a floresta tem se avançado sobre o campo. Então é preciso estudar ainda, nessa região aqui do sul do Brasil, essa transição de comunidades. O ecossistema campestre tem uma relação evolutiva com distúrbios, como, por exemplo, o pastejo e o fogo. E a ausência ou presença desses distúrbios vão definir comunidades de plantas. Então, por exemplo, já existem estudos que mostram que a ausência do manejo com fogo, por exemplo, leva a um aumento de espécies lenhosas no campo. Esse aumento de espécies lenhosas geralmente é acompanhado de uma diminuição de espécies típicas campestras. O nome desse aumento de densidade, biomassa e cobertura de espécies lenhosas se chama shrub encroachments, no inglês, que numa tradução para o português seria adensamento por arbustos. Esse estabelecimento de espécies lenhosas, ele muitas vezes funciona como um feedback positivo para o estabelecimento de outras espécies também lenhosas. É possível que os arbustos, eles exerçam esse papel de facilitação no campo. O papel dessa planta que facilita o estabelecimento de outras plantas é dado nurse plant, que no português, de novo, seria planta berçário. E essa nurse plant, ela cria um microclima abaixo dessa copa, que vai, então, favorecer o estabelecimento de outras espécies, facilitando, de certa forma, o avanço de espécies pioneiras florestais sobre o campo. Então, o objetivo do meu trabalho é avaliar o papel do arbusto Bacarizuncinela na estruturação das comunidades campestras e na colonização de espécies florestais pioneiras no campo. Com objetivos específicos, eu tenho a avaliar a influência da presença de Bacarizuncinela nas condições microclimáticas disponíveis para a comunidade campesta. também determinar a sua influência na colonização de plantas lenhosas pioneiras sobre a vegetação de campo e ainda determinar a sua influência na riqueza e abundância de plantas campestras. Então, como primeira hipótese, eu tenho de que o microclima criado pela presença do Bacarizuncinela vai modificar condições microclimáticas. Então, a copa do Bacariz, ela vai criar um microclima abaixo dele, que pode favorecer ou não o estabelecimento de outras espécies. E pode haver mudanças microclimáticas do tipo a umidade, a temperatura e a luminosidade que passa pelo docel da copa do Bacarizuncinela. A segunda hipótese é de que a presença do arbusto vai facilitar a colonização de plantas florestais pioneiras no campo. Então, a gente está prevendo que o arbusto pode fazer um papel de planta berçário para o estabelecimento de florestais pioneiras. E minha terceira hipótese é de que a presença do Bacariz vai alterar as relações de dominância e a diversidade de plantas campestras. Então, pode ser que a presença do Bacariz no campo facilite o estabelecimento de espécies campestras que não são dominantes, ou então pode ser que ele acaba reduzindo a diversidade dessas espécies campestras. A minha área de estudo é no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Promata, que fica em São Francisco de Paulo. Eu vou fazer amostragens em dois fragmentos de campo que estão excluídos de manejo há mais de 20 anos no Promata, que são essas áreas de campo marcadas como C1 e C2. E não dá para ver direito, né? Essa imagem está um pouco distante ainda, mas toda essa área mais suja do mapa são adensamentos de arbustos. Aí a minha metodologia vai funcionar dessa seguinte forma. Eu vou fazer um delineamento estratificado, onde eu vou amostrar desde Bacariz que estão muito próximos da borda da floresta, até aqueles Bacariz que estão bem no meio do campo, bem longe da floresta. Eu também vou amostrar uma alta diferença de altura de cada indivíduo. Então, eu vou amostrar indivíduos bem pequenos, bem jovens, indivíduos bastante grandes, que já têm mais idade, que já se estabeleceram no campo há mais tempo. Tem Bacariz que chegam até a 4 metros, mais ou menos. E também o seu nível de adensamento. Então, aqueles Bacariz que ficam ou muito isolados no campo, ou que estão acompanhados de vários outros indivíduos da mesma espécie. Aí, eu vou realizar uma amostragem de 30 pares de parcelas por fragmento. Como eu tenho dois fragmentos de campo, eu vou totalizar 60 pares de amostras. Aí, eu vou fazer um levantamento de cobertura de vegetação de 1 metro quadrado, em quadrados embaixo do Bacariz. E a pelo menos 6 metros desse, eu vou fazer de novo um levantamento de cobertura de vegetação, também de 1 metro quadrado, numa parcela Controle, que seria uma parcela com vegetação típica campestre, que seria na ausência do Bacariz. Além desse levantamento de 1 metro quadrado, eu também vou realizar um buffer de 3 metros, onde eu vou contabilizar o número de outros indivíduos de Bacariz que estão ao entorno dessa parcela, e também contar o número de espécies florestais que vão aparecer ali. Eu vou fazer o mesmo buffer na minha parcela Controle. Além disso, eu vou utilizar a Datalogger para medir temperatura e umidade nas duas parcelas. Eu vou deixar por 24 horas e ver se existem diferenças microclimáticas criadas pelo Bacariz e, de novo, na parcela Controle. Para cada indivíduo de Bacariz, eu vou medir a sua altura, o diâmetro da copa, e também a cobertura dessa copa por um aplicativo que se chama Glamour, que ele mede a abertura do docel, que, então, tem como inferir a quantidade de luz que chega para as plantas que estão abaixo da copa dele. Minha análise de dados vai ser para o meio do programa RStudio. Eu vou fazer uma análise de variância e uma análise de variância multivariada com permutações, comparando, então, a composição de espécies Controle e espécies sobre o efeito do Bacariz. Eu já fiz um estudo piloto, onde eu mostrei seis pares, ou seja, eu escolhi seis indivíduos de Bacariz e seis parcelas Controle, totalizando 12 unidades amostrais. Já foram identificadas 22 Morphespecies sobre a influência do Bacariz e 18 Morphespecies nas parcelas Controle. Aqui é um gráfico mostrando a riqueza média, que é o número médio de espécies que apareceram dentro das parcelas. Então, a riqueza foi maior nas parcelas onde havia o Bacariz do que em relação ao Controle. Aqui é só um PCOA mostrando que a composição, as espécies que ocorriam dentro da minha parcela Controle e da minha parcela com o Bacariz, elas eram muito parecidas, elas não diferiam muito. O meu buffer, onde eu só estou contabilizando o número de espécies lenhosas, incluindo Bacariz e espécies florestais, a riqueza média também foi maior, então, próxima ao Bacariz do que próxima à minha parcela Controle. Aqui, de novo, mostrando a composição, houve um pouco de diferença na composição de espécies próximas ao Bacariz, porque apareceram algumas espécies florestais perto do Bacariz que não apareceram na Controle. Os dados do Datalogger indicaram que a temperatura média foi mais alta na minha parcela Controle do que na minha parcela com Bacariz, o que faz sentido porque tem uma maior incidência de som na parcela Controle. A minha umidade média também foi maior na minha parcela Controle do que na minha parcela com Bacariz, então, existe um certo nível de diferenças microclimáticas entre uma parcela e outra. As espécies pioneiras lenhosas que apareceram primeiramente foram espécies de Myrcine, que é a Capororoca, e também do Ilex microdonta. A Capororoca apareceu principalmente perto do Bacariz e o Ilex também. Aí, o meu cronograma, eu já realizei esse estudo piloto, eu já fiz essas análises prévias que eu estou mostrando agora, identifiquei as principais espécies que aparecem tanto no campo quanto perto da floresta, então, as plantas típicas de campo são Sorgastrum e Andropogon lateralis. Eu também já fiz uma segunda saída de campo há umas duas semanas atrás, onde eu já consegui amostrar 30 pares de parcelas, mas eu ainda não toquei muito nesses dados e não consegui apresentar aqui para vocês. Esse é o meu cronograma de 2022. Falta um crédito para eu concluir as minhas cadeiras, eu pretendo fazer pelo menos mais duas saídas de campo para terminar as minhas amostragens. Eu queria agradecer a Capes, ao Promata, por me permitir realizar minha pesquisa, a todo o Laboratório de Ecologia das Interações, que tem me ajudado muito, e especialmente as pessoas que foram comigo no último campo, que foi o Edgar, a Carla, a Fernanda e a Mário. Muito obrigada. Ok, Alice, tu pode parar de compartilhar a tela. A professora Eliane vai fazer os comentários agora. Oi, Alice, boa tarde, pessoal. Excelente a tua apresentação, super clara, raciocínio linear, assim. Mesmo eu, que gosto das plantas, trabalho com plantas, mas sou fora dessa área aí, compreendi tudo. Eu acho que a minha ida ao campo com o Pedro, a Ana e a Larissa ajudou a eu entender melhor o teu trabalho agora. Eu tinha uma questão para ti, mas me surgiram tantas curiosidades no teu trabalho que eu acho que depois eu vou ter que conversar contigo separado, para não usar todo o tempo aqui, porque eu achei umas coisas muito interessantes do que tu já apresentou. Eu queria saber uma coisa, por exemplo, tu coletou primeiro seis parcelas, que tu tinha seis pares, foi isso, né? Que são os dados que tu apresenta aqui para nós. E aí isso foi num determinado momento do ano. E agora tu disse que coletaste mais 30, né? Essas diferenças que tu observa microclimáticas, que tu já viu que existe entre a Bácaris e o controle, tu acha que isso... Qual é a interferência disso ao longo de um ano, por exemplo, ou de um ano e meio que tu vai coletar essas amostras? Porque tu começou, provavelmente, não sei se no início desse semestre, que tu já fizesse mais uma, mas tu não vai fazer todas até o final, até o início do ano que vem, por exemplo, provavelmente tu vai levar mais um tempinho. Como que tu espera que isso afete o teu resultado? Porque o clima lá no Promata, embora no inverno parece meio uniforme, mas no verão deve ser um calor não dado, né? Deve variar muito no verão. Então eu queria saber o que tu espera. O ideal seria sempre a gente tentar mostrar durante todo o ano, eu acho, durante todas as épocas do ano. O Promata é bem instável, né? Porque quando chove, chove vários dias, quando faz frio, faz muito frio. Esses dados que eu apresentei agora estavam fazendo muito frio, então deu até negativo em alguns momentos. Mas eu acho que, como vão ser sempre analisados dois pares, a gente vai ter sempre essa comparação em relação um ao outro. Eu acho que eu vou ter que fazer um gráfico também de amplitude de temperatura, né? Que foram os meus extremos. Eu não cheguei a fazer isso ainda. Infelizmente, eu não consegui fazer uso dos dataloggers na minha última saída. Eu vou ter que deixar isso para as minhas próximas saídas. Então, reamostrar alguns arbustos que eu fiz. Sim, porque as coisas foram marcadas, né? É. É isso aí. É isso. E aí... É isso. Não, interessante. É que eu acho... É legal que tu tenha essa ideia de talvez... Até pensar em fazer uma correlação. Não sei se, de repente, não vai dar tão diferente, né? Embora tu colete em estações do ano diferente, talvez não dê tanta diferença e isso talvez não afete diretamente os atributos aí que tu está avaliando, né? Mas seria interessante ter uma relação, né? Um gráfico, alguma coisa que mostre e como isso variou ao longo do ano nos teus períodos de coleta, né? E o controle que tu tenha na mesma área, né? Tu escolhe essa área e faz esse controle numa... É. Eu determinei o controle para ser a pelo menos seis metros, porque eu tenho meu buffer de três metros para cada parcela. E aí no campo isso é bem complicado, porque às vezes não tem seis metros de distância entre um bácaris e outro. E aí eu sempre tento pegar o mais longe possível, na verdade, assim, tipo... Sei lá, sete metros, oito metros. E aí depende muito da área que eu estou mostrando. É bem... E será que essa diferença de 18 morfoespécies para 22, isso é significativo, importante? Eu cheguei a fazer... Isso é só seis, né? Na verdade, é muito pouco ainda para tu tirar uma conclusão. Eu cheguei a fazer uma nova para ver se tinha diferença e não deu diferença. E faz sentido, por enquanto, acho que meu número amostral é muito pequeno. Pode ser que isso se mantenha e pode ser que não. Se não houver diferença, né, entre a composição de espécies do bácaris e da parcela, vai ser curioso também, porque tem trabalhos que mostram que os adensamentos por bácaris, eles provocam perda, né, de diversidade. E não foi o que eu apresentei agora. Na verdade, mais próximo ao bácaris está aparecendo mais... mais riqueta. Mas vamos pensar que tu ainda tem muito pela frente, né? Então, assim, para muitas análises pode ser que esses dados se elucidem melhor depois. E só a última coisa, eu acho que eu já passei do tempo. Óbvio. Mas se der tempo de responder, a umidade foi maior no controle do que na bácaris? É. Pois é. Eu também fiquei assim. E pode ter a ver com... Estava chovendo... Não estava chovendo enquanto eu estava usando os dataloggers, né? Eu cuidei isso. Mas estava bem úmido, bem... Talvez a copa do bácaris fornece algum tipo de proteção contra umidade. Isso é algo a ser esclarecido, né? Opa. Opa. Algo a ser esclarecido, né? Ao longo dessas tuas análises aí. É, eu tenho que amostrar mais para conseguir definir melhor essas diferenças. muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Certo, obrigado, professora. Obrigada, Alice. Agora, o Cássio vai apresentar. Acho que já tem como compartilhar a tela. A tua avaliadora, a professora Renata, que está aí também. Ok. Estão vendo? Sim, está aparecendo aqui. Posso começar? Pode. Então, seguindo, então, o nosso seminário de acompanhamento, né? Eu me chamo Cássio Jardim Pedó. Eu sou acadêmico. Eu faço mestrado pelo primeiro ano no programa de pós-graduação. Eu sou orientado pela doutora Eliane Romanato Santarém. E o nosso trabalho é o efeito do glifosato no metabolismo de septomícies e no comportamento dessa resobactéria com interação com plantas de milho, né? Na interação com plantas de milho. Então, a gente sabe que as plantas, elas não vivem sozinhas, né? Elas estão associadas a uma gama, uma grande quantidade de micro-organismos, os quais colonizam vários órgãos e constituem um microbioma. A relação entre essas plantas e esse microbioma é geralmente mais significativa na região da risosfera, que é aquela região mais próxima às raízes, né? Então, esses micro-organismos liberam moléculas que servem de nutrientes para essas plantas. Em troca, essa planta fornece açúcares para eles. Então, algumas estimativas dão que de 20% a 30% do carbono produzido pelas plantas, pela fotossíntese, fica disponibilizado para esses micro-organismos da risosfera. Com relação a inoculantes, inoculantes à base de risóbium se popularizaram no Brasil na década de 60. Eles foram fundamentais para as culturas, principalmente a da soja, né? Por exemplo, hoje, praticamente, não se aduba mais, não se usa mais adubo nitrogenado, né? Todo nitrogênio provém dessa fixação biológica, a partir dessa resobactéria. E, a partir dos anos 2000, outros inoculantes, também, à base de bactérias, passaram a ser utilizados, como o caso do azospirilo, que eu citei aí. Primeiro, para o meio, hoje em dia, não só gramíneas, né? Gramíneas e leguminosas, que ele faz fixação biológica de nitrogênio e também produz fito-hormônios para essas plantas, né? Então, risobactérias, promotores de crescimento de plantas, né? Essa sigla, PGPR, vem do inglês, significa Plant Growth que promote ou resolve a fíria. Então, elas são bactérias que habitam a risosfera, são micro-organismos não patogênicos, atuam como biopertilizantes na fixação, solubilização de nutrientes e também sintetizando hormônios, né? No caso de hormônios, fito-hormônios, falando mais especificamente, a gente pode salientar o ácido endoacético, né? Que é o AIA. Ele tem uma atenção especial, então, porque é uma alquicina conhecida por estimular desenvolvimento radicular. e quando o crescimento vegetal é promovido dessa forma, através de fito-hormônios desenvolvidos por bactérias, a gente chama de fito-estimulação. Então, muitas PGPRs também, elas podem agir de forma antagônica aos patógenos das plantas, produzindo metabólicos antimicrobianos, competindo por nutrientes, por nicho, induzindo a resistência das plantas, né? Então, nesse caso, são considerados agentes de biocontrole. No caso das estrepto, né? diretamente a estreptomice, que é o objeto do nosso trabalho, elas são actinobactérias, e as actinobactérias são o segundo maior grupo de bactérias da risossfera, acompanham aproximadamente cerca de 10% da microbiota do solo. E, mais especificamente, as estreptomices, né? É o gênero mais abundante de actinomicetos encontrados no solo. Elas são bactérias gram-positivas, aeróbicas e filamentosas. A gente pode ver nesta foto aqui, mais acima, e a do meio também, os filamentos das bactérias, uma foto de microscopia. São produtoras de esporos, são consideradas PGPR, então, né? E também podem induzir respostas de defesa em plantas frente ao ataque de patógenos. As estreptomices também são reconhecidas como agentes de biodegradação de xenobióticos. E o nosso laboratório de biotecnologia vegetal aqui da PUC já tem um certo know-how no estudo de estreptomices, né? Com diferentes espécies de plantas. Então, estreptomices frente a rocalha, eucalipto, tomate, soja, milho, e tolerância ou resistência à salinidade, a patógenos. Então, várias plantas e vários objetivos, né? De acordo com os estudados. Com relação ao glifosato, porque foi usado esse herbicida, ele é o produto químico agrícola mais amplamente usado na história. Então, ele é um herbicida não seletivo, o que quer dizer a seletividade, né? Ele tem um amplo espectro de ação, então, ele é capaz de matar ou danificar todas as plantas. Ele tem uma ação sistêmica também, que significa dizer que após a planta absorver, ele se movimenta pela planta via estilema ou floema. E o Brasil também, como um país predominantemente agrícola, né? E o aumento crescente da produção de grãos a cada safra que a gente vê. Então, isso explica também o aumento nas vendas de agrotóxicos no país, né? Segundo o relatório mais recente do Ibama, que é agora do ano de 2019, o glifosato foi o ingrediente ativo mais vendido no Brasil neste ano. E o Rio Grande do Sul participa com 31.400 toneladas de ingrediente ativo, né? Os agrotóxicos também, eles podem afetar adversamente a proliferação de micro-organismos benéficos e a sua biotransformação no solo. O uso crescente de inoculantes tem elevado o potencial das lavouras, mas também impõe desafios. Um deles é compatibilizar a inoculação dessas bactérias frente aos agrotóxicos usados nos cultivos, E a aplicação desses agrotóxicos também, ela pode inativar esses micro-organismos, pode diminuir sua riqueza, sua biomassa e também diminuir a sua atividade enzimática. Então, para o sucesso no desenvolvimento de um inoculante microbiano, esse então deve ser capaz de tolerar ou degradar, né? Moléculas derivadas desses agrotóxicos. E por que do milho? Um objeto de estudo também nosso. O milho, ele é... devido a sua importância alimentar, né? Alimentar e econômica. Então, segundo o relatório da Conab, também aproximadamente 20 milhões de hectares foram plantados na última safra. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, atrás de China e Estados Unidos. E na penúltima safra do Brasil, das 196 cultivadas de milho disponíveis, aproximadamente 67% tinha algum tipo de modificação genética, algum evento de transgenia, né? Dentre elas, principalmente, a resistência ao glifosato, né? Que é objeto do nosso estudo. Então, como objetivo maior, o objetivo principal desse trabalho é avaliar o metabolismo e comportamento dessas risobacteras, né? Das septomices na interação com as raízes de plantas de milho em presença do glifosato, bem como a sua relação, bem como a relação da sua capacidade de degradar nesse agroquímico, né? Esse agrotóxico. E como objetivos mais específicos, assim, a gente quer determinar a tolerância das esteptas ao glifosato, a gente quer determinar se os isolados podem decompor esse herbicida, então agir possivelmente como biorremediação, né? De solos contaminados. A gente quer avaliar o comportamento dos isolados frente a plantas de milho, né? Se seguem promovendo o crescimento, como que elas se comportam frente a essa aplicação. E a gente quer comparar também o perfil das raízes, dos exodatos das raízes, né? Frente à aplicação do glifosato. E as hipóteses é que essas esteptas vão manter suas carteiras do PGPR, também vão contribuir para a decomposição da herbicida e que o perfil de exodatos será alterado, né? Na presença do glifosato. Materiais e métodos, então, a gente... Cinco isolados foram previamente separados, né? Selecionados da coleção de bactérias no nosso laboratório. Vou falar meio rápido, pessoal, desculpa. Então, depois a gente caracterizou a tolerância do glifosato, né? Usando uma concentração de 1,33 mg por litro, o que corresponde, então, a uma dose média da bula da herbicida. Então, uma concentração de 1,33 mg, a metade dela, 0,66 mg, e um controle sem aplicação da herbicida, né? Também foi feito um ensaio de viabilidade celular com tetrasóleo e uma determinação de tolerância máxima. A produção de metabólicos também, principalmente o aio, o sideróforo, a suorização de fosfato e a amônia também foi investigada, né? Então, posteriormente, feitas essas análises, a gente elegeu, iremos eleger, na verdade, duas bactérias tolerantes ou duas bactérias de interesse para seguir no nosso projeto e para posteriormente, então, serem avaliadas na casa de vegetação. Esse é um experimento que a gente vai simular o que acontece no campo. A gente vai pegar vasos, vai plantar aveia nesses vasos como forma de uma cobertura vegetal, depois a gente vai dessecar essa aveia com herbicida. Após 15 dias ou após a morte realmente dessa aveia, as sementes de milho microbiolizadas com as bactérias selecionadas vão ser plantadas e após novamente 15 dias nós vamos fazer mais uma aplicação da herbicida simulando como se fosse um controle de plantas invasoras numa lavoura, um controle de plantas daninhas. E depois, no estado vegetativo número 5, o V5 do milho, que é aproximadamente 45 dias, a gente vai fazer análise nesse milho, então, analisar massa seca, fresca, comprimento de parte aérea da raiz, diâmetro do colmo e também teor de clorofila. Depois, determinação da colonização das raízes, uma microscopia eletrônica de varredura, a gente vai avaliar os exudatos também por cromatografia, a gente vai avaliar a capacidade também dessas bactérias de decompor o glifosato e o AMPA, que é um dos principais metabólicos, em parceria com o Intox. E eu agilizei que tem um minutinho e vamos para os resultados. Então, a gente analisou a produção de metabólicos, característica do PGPR, o AIA, o siderófodo, que é em relação ao ferro, a solubilização de fosfato e amônia, a neonicogênio. Então, as cinco bactérias foram analisadas. Com destaque no AIA, todas foram produtoras de AIA, todos produziram esta oxina. Depois, para a siderófodo, que é em relação ao ferro, a CLV-179 foi a principal, a melhor delas, que mais destacou. Fosfato, depois da 45, foi quem mais soluzou o fosfato. E amônia, todas foram boas produtoras de amônia também, todas contribuíram para o anicogênio das plantas. Como último resultado para trazer para vocês aqui, em relação ao crescimento bateriano e a viabilidade das células, dos isolados septomíces, então, cinco isolados frente a três concentrações de glifosato, aquele 1,3, o 0,6,0, sem glifosato. Destaque, então, a CLV-45, a 7, a 9, não tiveram alteração da biomassa. Já a 179, essa do meio, ela teve um crescimento da biomassa. Ok. E a CLV-91 foi sensível ao glifosato, isso fica evidente pelo decréscimo da biomassa, essas barras azuis aqui à direita. E com exceção da 179, a do meio, todos os isolados tiveram um aumento na viabilidade na presença do glifosato. O meu cronograma previsto está sendo cumprido ao pé da risca, já estamos aqui nesta etapa de avaliação para a casa de vegetação, não estamos atrasados. E eu sei que o meu tempo estourou, eu agradeço ao professor Deliane pela orientação, agradeço ao pessoal do Laboratório de Biotecnologia, em especial ao Gustavo, que faz a iniciação científica com a gente e está sendo fundamental para a execução desse trabalho. Muito obrigado, pessoal. Então, certo, Cássio, você pode parar de compartilhar a tela, a Renata vai fazer os comentários. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, Cássio. Boa tarde, Eliane. Parabéns, Cássio, pela sua apresentação. Eu sei que no final você teve que dar uma corrida, mas você apresenta de uma forma muito segura, parece estar bem envolvido com o assunto, isso é bem importante em início de projeto e em relação a todos os procedimentos que já foram realizados e também os métodos e também aqueles que você vai ainda realizar. Então, você está de parabéns. Isso é bem importante. Agora, no início, já está bem a par de tudo o que vai acontecer. E os seus resultados iniciais ali são bem interessantes. A minha primeira pergunta é quais vão ser os critérios para vocês elencarem as duas escolhidas que vão prosseguir com os experimentos. Vocês já têm delineado os critérios? Não são bem claros, porque, por exemplo, a 9, a gente sabe que é uma boa bactéria PGPR, mas teve decréscimo da biomassa. Então, ela é bem sensível ao glifosato. Então, a gente vai ter que fazer mais análise para tentar elencar essas bactérias. E em relação ao padrão de amônia, é produção de amônia ou oxidação de amônia? Não, produção. Produção de amônia? Sim. Elas são amonificadoras, então? Sim. Nossa, isso é bem interessante, porque é a primeira etapa da parte de disponibilização de nitrogênio. Se fossem oxidantes de amônia, também seria legal, porque daí gera nitrito e nitrato para a planta, mas também é algo interessante. Vocês não têm ideia de, de repente, testar essa propriedade, que também é importante, que é, digamos, o nitrogênio final que a maioria das plantas absorve? Sim, não pensamos, mas é uma coisa a ser analisada também. Sim. Vamos discutir. Porque pode ser que seja mais um critério, já que talvez seja difícil. É importante a gente ter, claro, que vai dar mais trabalho, tem mais tempo e talvez precise de mais reagentes, mas, enfim, se for possível, é mais um critério interessante que, de repente, pode ser medido. Sim. Desculpa interromper, a professora. Claro. Perguntou ali no chat também se a gente pensa em fazer uma mistura dessas bactérias mimetizando as condições de campo. Acho que isso é interessante também, não só os isolados, tentar fazer algum consórcio. Também ver a compatibilidade dos isolados frente ao glifosato também. Porque no campo serão aplicados com outras coisas. Como eu falei lá atrás, o inoculante da soja, o risóbium, é aplicado. O asospirino não é aplicado em milho, é aplicado em soja. Então, essas bactérias têm que ser compatíveis com outras já existentes, outras comerciais. Com certeza. Sem dúvida. Não vai ser aquele inoculante sozinho lá, livre de outros interferentes. Exato. Sem dúvida, a pergunta é muito relevante. Agradeço. Mas uma outra pergunta, de novo, mil curiosidades que a gente fica, porque eu também estou, de certa forma, envolvida com esse tipo de assunto. Tu tiveste alguma que tenha tido em mais de um experimento de fato um aumento no crescimento? Tu já teve uma que tenha sido alguma que tenha sido visualmente ou comprovadamente tenha tido seu crescimento promovido pelo glifosato? Visualmente, é difícil de dizer, é difícil de quantificar isso aí, mas as quantificações que nós estamos fazendo no laboratório, a maioria delas aumenta a biomassa. A maioria, olha que legal. Então, a gente não sabe explicar ainda muito por quê, se é uma resposta frente a esse estresse. Sim. não é muito conclusiva ainda. Então, isso, por isso que eu digo, eu vi alguns experimentos que pareciam, mas isso foi repetido e vocês já fizeram estatística se de fato isso triplicava. Sim, eu passei rápido, eu tenho as letras ali, foi feito estatística em cima, assim, dos dados. E, além disso, agora a última pergunta, eu juro que eu não vou mais. Serão as mesmas que vocês vão usar como um inoculante para, digamos, verificar se tolera, porque já é uma propriedade, tolerar e estar viva produzindo... Um minuto, você pode falar. Não, mas sim... ...seus exodatos, suas moléculas de interesse para plantar, eu acho que eu travei um pouco, Eu travei, né, gente? É, mas a pergunta é se... A internet aqui da PUC está instável. A pergunta é se são as mesmas que vão ser testadas para bioremediar solos, no caso. Exato. Se vão ser os mesmos ou se vocês vão ter duas duplas, né, para propósitos distintos. A princípio serão as mesmas. Porque uma pode ser boa para um propósito e outra para outros, né? A princípio serão as mesmas, mas é que a gente não pode perder o foco também do trabalho, né? Então o foco é promover aquecimento de plantas. Se bioremediar, melhor. Ah, jóia. Aham. Mas a princípio serão as mesmas. Maravilha. Parabéns, Cássio. Muito obrigada pelas respostas. O trabalho está super bacana. Parabéns, Eliane. Obrigado. Obrigada. Acabou o tempo, né, Alice? Ou ainda tem algum... Tem dois segundos. Então... É que eu achei que... Mas tudo dentro do esperado. Não, certo. Era só ir abrir para mais perguntas. Mas, ok. Vou chamar a próxima apresentação. É o Cristiano. E a avaliadora é a professora Laura. Já pode compartilhar a tua tela. Pessoal, você está me ouvindo? Sim. Obrigada. 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 Antes de começar, só queria dizer uma coisa. Eu fiz a apresentação bem curta. Então, acho que vai terminar antes do tempo. E também eu tentei fazê-la o mais didática possível, porque eu vi que tem muita... Ia ter muita gente. E eu acho que... Gente de muitas áreas diferentes. Então, seria... Na minha cabeça, seria legal fazer uma coisa bem entendível. Tá. Boa tarde. Meu nome é Cristiano Roberto Enches. Eu sou aluno de mestrado. E eu, a professora Guenda e o professor Tozzetti, a gente está propondo um estudo bioquímico funcional de anfíbios, predição e monitoramento da qualidade do ambiente. Por quê? O Brasil é o país com maior biodiversidade mundial de anfíbios. Então, eu chequei hoje, eu acho que foi na Amfibia Web, a gente tem 1.141 espécies. Também porque é o segundo grupo com mais espécies sofrendo algum estágio de ameaça, de acordo com a lista vermelha da UCN, que eu também vi recentemente. E as causas propostas são várias. Alteração e fragmentação do hábitat, doenças infecciosas, contaminação das águas por agente químico e aquecimento global, dentre outras. Por que isso? A natureza ectotérmica deles, o modo de vida tanto na água quanto na terra e a grande proporção de espécies endêmicas presentes no grupo. Além disso, a reduzida capacidade de dispersão e uma área domiciliar pequena torna eles especialmente sujeitos a esse tipo de estresse. Esse estudo que a gente bolou, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é estudar o efeito em anfíbios da alteração do hábitat através das queimadas no promata. É preciso ressaltar que é um estressor muito pouco compreendido e estudado. Acho que nessa área a gente está meio que andando no escuro, porque tem muito pouca coisa que foi feita. O único estudo que eu encontrei, ele só media parâmetros ecológicos dos efeitos das queimadas no Brasil. E daí é preciso considerar que também agora, de acordo com o sexto relatório do IPCC, que saiu há meses, o Brasil vai sofrer mais eventos extremos de temperatura devido ao aquecimento global. Na expectativa, o cenário mais otimista vai aumentar um grau e meio. E na mais pessimista, quatro graus em 2100, que é o cenário apocalíptico. A espécie que a gente vai usar é a Sinax, Esqualeirostris, que a gente chama popularmente de Prereca nariguda. A gente tem a distribuição dela ali no canto inferior direito e a espécie adulta está no canto inferior esquerdo. O objetivo é analisar o efeito do fogo sobre a composição bioquímica, o balanço oxidativo e também fatores de condição nutricional em adultos de Sinax, coletados antes e após a ocorrência de queimadas. Essa é uma espécie não ameaçada. A gente, em princípio, vai coletar 150 antes da queimada e 150 depois. A segunda parte do projeto é a aplicação de Roundup, a formulação original, numa espécie de anuro. Daí eu preciso lembrar que a formulação comercial é diferente de princípio ativo. Então, glifosato, princípio ativo, Roundup, fórmula comercial. E a gente já tem visto há vários anos que, às vezes, usar a fórmula comercial, que a gente não sabe o que tem ali dentro exatamente, tem causado mais dano do que só o uso do princípio ativo. E também eu quero dizer que tem muito estudo que só tem usado glifosato, em vez de usar a fórmula completa. A espécie que a gente vai usar para isso vai ser o Ipsoboas faber, ou conhecido como sapo martelo, sapo ferreiro. A distribuição dele está ali no canto inferior direito. É um pouquinho semelhante à espécie anterior, só que se localiza um pouco mais para o norte. A espécie adulta está no meio e os girininhos estão ali no canto inferior. A gente quer acompanhar os marcadores ligados à composição bioquímica, balança oxidativa, sistema endócrino e fatores de condição nutricional, antes e depois da aplicação de diferentes concentrações do Roundup. Eles também vão ser coletados no Promata e também é uma espécie não ameaçada. E daí, o objetivo, dependendo dos resultados, é poder usar os girinos dessa espécie como bioindicadores de áreas cultivadas no Brasil. Depois de obter e codificar as amostras, a gente vai verificar a normalidade com o Shapiro e o Wilk, a gente vai verificar a amostra da acididade com o Leven, depois a nova de uma via, e o Games Howell, que vai ser o teste pós-hoc. A gente definiu uma significância de 0,05. Aqui está o meu cronograma de 2021. Foi um pouco afetado pela situação da pandemia, mas tudo bem, né? Nas coletas, a gente tem feito durante grande parte desse ano, mas apenas adultos de Sinax, pré-queimadas. A gente ainda não fez pós-queimadas e nem pegou os girinos de Ipsoboas, mas isso vai acontecer agora nas próximas semanas. E daí, depois, no ano que vem, logo no começo, a gente vai fazer a obtenção e quantificação das amostras e análise de dados. referências bibliográficas. E, antes de terminar, eu queria agradecer a professora Eliane, o professor Bica, Pedro, e, com certeza, obviamente, a professora Guendalina, e também a moça que avaliou o meu projeto, que eu não sei o nome dela, mas ela foi muito gentil. Certo. Agora você pode parar de compartilhar a sua tela. A professora Laura vai fazer os comentários. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cristiano, Guenda, tudo bem? Muito legal o teu projeto, Cristiano. Eu não tive oportunidade de acompanhar, eu não sou do teu, não avaliei o teu projeto antes, mas já tinha conversado um pouquinho com a Guenda sobre ele, acho que um pouquinho contigo também, né? na aula. Enfim, achei bem interessante, né? Tem algumas coisinhas que eu gostaria de te perguntar. Essa área de queimada lá do Pramata é aquela mesma área do PEL, de lado, que vai ser a área que o Pedro vai colocar o fogo, é lá que tu vai coletar a tua espécie de anfíbio. Isso, é a mesma. Tu já está coletando... Pode falar. É a mesma para vários dos estudos que vão sair dali, né? Sim, e tu já está coletando os anfíbios nessa área. Sim. Tá. E assim, eu não entendi muito bem a outra espécie. Inclusive, eu queria te chamar a atenção para cuidar. Talvez tenha sido até um erro na hora de fazer a apresentação, mas tu colocou na segunda espécie de anfíbio o gênero e o epíteto com letra maiúscula. Tu cuida disso porque, às vezes, o Word, o PowerPoint, corrige e a gente tem que corrigir de volta, só para tu te lembrar disso. Não, foi erro meu mesmo. Bom, então, da próxima vez, cuide. O que eu ia te perguntar sobre essa segunda espécie, em que área do... Tu não coletou ainda, né? Em que área que vocês vão coletar do Pramata essa segunda espécie de anfíbio? Olha, pelo que eu me lembro do projeto, é meio que aleatório, assim. Não tem uma área fixa, em volta de regiões onde tiver as ovas. Tá, ele ocorre em vários pontos, então. Lá, em vários corpos d'água, lá, ele vai desovar. É isso? É? Sim, eu estava lendo a minha mensagem. Desculpa, prof, não... Não, a minha pergunta era, ele vai... Se tu olhar em vários corpos d'água, lá no Pramata, tu vai encontrar essa espécie. Então, ele ocorre lá nessa área e em qualquer lugar. Tem essa ideia. Tá. E aí, tu vai coletar, vai coletar os girinos, vai levar para o laboratório e vai expor esses organismos, né? Essa fase larval, aí, para o Rondap. Não o princípio ativo, mas o glifosato comercial, porque ele tem outras coisas, como tu explicaste. Esses experimentos vão ser feitos em aquário, o que que tu vai avaliar em cada um desses experimentos, né? Tu vai avaliar estresse oxidativo, como é que tu vai fazer, vai... as espécies, os organismos, vai tirar alguma amostra de sangue, como é que funciona, porque eu realmente não... E trecho de toxicidade com anfíbio, eu não conheço. Então, eu realmente estou curiosa. Ah, eu te diria idem, prof. Eu... eu venho de uma área bem diferente, então... Mas olha só, que eu saiba, a gente vai pegar a SOD, analisar, né? A ESPRECIDA. A GST, o fator K, a N depois, a GST, se eu não me engano. Aham. Você pode confirmar. E era isso? Tá. E é com amostra de sangue? Acho que é, né, Guilherme? Sim. A gente vai esperar o estágio 25 de Gostner, para crescer um pouquinho, né? Porque tem toda uma lista de estágios e tal, daí depois a gente vai... vai sacrificar. Hum, tá. Tá, bom. Aí, assim, a única coisa que eu te digo da tua apresentação, assim, para a próxima vez, né? Que, de repente, tu pode descrever um pouquinho melhor, assim, os experimentos, colocar algum... fazer um... sei lá, uma figura, alguma coisa, né? Para ver qual é o... como é que é o processo desses experimentos, porque, às vezes, a gente não sabe, né? As pessoas, em geral... A gente tem áreas tão diversas aqui, né? Como tu mesmo falaste lá no início. Então, é legal da gente ver, assim, que seja uma figurinha mostrando como é que vai ser desenvolvido, tá? Mas só uma sugestão para a próxima vez. Tá bom, Cristiano? Obrigado, prof. Boa sorte no teu projeto, tá? Aguenda. Qualquer coisa aí que precisem, é só falar. A gente vai estar trabalhando nessa área aí também. Tá bom? Obrigada. Se vocês quiserem continuar a discussão, o Cristiano, ele tem mais um tempo, porque ele encerrou em cinco minutos a apresentação dele. Se alguém quiser fazer mais perguntas para ele. Eu posso fazer um comentário? Oi? Estou me vendo? Claro, pode. Só que ele botou ipsi boas, só que o gênero, há cinco anos, mudou para boana. Então, a gente teria que arrumar no projeto e na apresentação. Eu vi hoje de manhã porque eu estava procurando a distribuição geográfica no Amphibia Web. E estava esse nome, mas... Não, é boana. Já mudou faz uns cinco anos. Oi, eu queria fazer um comentário ali também, tá? Oi, Cristiano, tudo bem? Achei bem legal a proposta. Daí, eu queria perguntar se vocês estão pensando em considerar a infecção pelo quítrido, né? Quítrido micose como uma possível co-variável. Já que... Acho que... Não sei se vocês sabem, mas acho que tem quítrido micose ali em promata. Sim. E eu acredito que provavelmente os bichos que têm com infecção, eles vão estar em uma condição diferente, né? Fisiológica, bioquímica, né? Do que os outros. Eu sei da condição, mas, sendo honesto, nós não... Eu não tinha pensado, pelo menos. Tu sabe se tem esse fungo lá? Eu não sei, mas, de repente, o Tossetti deve saber. O professor... O professor... O professor Tossetti vai fazer análise de microbioma. E nós vamos colocar os dados. Legal. A gente já encontrou bichos... Eu acompanhei o professor Santiago, algumas saídas lá, e a gente já achou alguns bichos mortos, assim, de repente, nos açudes lá. E não é comum ter esse tipo de avistamento, sabe? Aparentemente, pois, é pelo quítrido. Então, bom. Bom sucesso ali no teu projeto. Parabéns. Graças. De nada. A gente ainda tem algum tempo, então, se tiverem alguma pergunta. Tem mais uns três minutinhos. Só ia comentar que finalmente descobri quem está mostrando anfíbio lá nas parcelas de fogo, porque a gente sempre passa por ali e vê as armadilhas e fica de quem que é isso. Enfim, descobri. A Betina, eu acho que ia falar. Ela levantou a mão. Tem mais três minutinhos. Pode falar. Não está saindo áudio. A gente não está te ouvindo, Betina. Ainda não. Acho que deve ser no microfone daí. Vê se não está saída para microfone, Betina. Passa para o computador. Ou pode digitar também, né? É, de repente, põe no chat. Para não ficar nesse silêncio. Só agradecer ao Cris. Dar os parabéns. Me disponibilizar. O dia que tu precisar ir lá para o Pramata, eu estou disponível aqui para te dar uma ajudada. Pelo quê? Ué, alguma coleta? Meter um fogo? Não sei. Estamos à disposição. Meter um fogo? Isso aí é coisa que o Pedro vai fazer lá. Eu queria falar. Eu queria o Pedro para botar fogo no Pramata. Ajudante para a parte de botar fogo tem fila já. Estou distribuindo senha já. Pode, já tem que ser. Aqui está a pergunta, a Cristiana, a Betina. Perigo. Eu achei que o Cássio estava querendo botar fogo. O que você refere ao fogo, prof? A Betina não está com som. Ela está querendo falar, mas acho que não está saindo som. Tem mais poucos segundos. Eu acho que vamos deixar a discussão para o chat, então. O Cristiano responde ela ali. E seguir com a apresentação. Ela falou no glifosato, no experimento do glifosato, Cristiano. Eu estou tentando entender. Eu acho que, assim, vocês podem continuar falando pelo chat. Eu vou falar para ela no chat. Ok. A Mariana, próxima apresentação. O avaliador é o professor Carlos Lucena, que também já está aí. Estão me ouvindo, né? Sim. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Mariana Hawaisen. O meu orientador é o professor Roberto Reis. Eu não sei. Não está na tela inteira, parece, né? Mas, enfim. E o título do meu projeto é a distribuição das ampolas de Lorenzine, de Isogonfodon oxirrincos, e a sua relação com a história natural. Nossa, agora foi. A América do Sul, ela abriga uma das maiores riquezas biológicas do planeta, mesmo que ainda existam espécies não descritas ou pouco conhecidas. Apesar de já terem havido alguns avanços quanto aos estudos, a história natural de muitos peixes do litoral brasileiro ainda permanecem obscuros. Apesar de, além de haver pouco estudo de algumas espécies, o que significa déficit de subsídio para o manejo, as espécies ainda, existem muitas espécies ameaçadas de extinção, o que exige imediatas ações voltadas para a conservação. O Isogonfodon oxirrincos, que é o tubarão coati, ele é um carcarinidae de porte médio, ele pode atingir em torno de um metro e meio de comprimento total, e ao contrário das outras espécies da família, ele possui esse focinho longo, afilado, triangular e achatado dorso-ventralmente. Ele é intimamente associado à plataforma continental e é endêmico da costa norte e oriental da América do Sul. Ele é muito frequente em regiões de grande aporte de nutrientes, como estuários e manguezais, também podendo ocorrer em água doce, e ele ocorre ali desde a superfície até uns 40 metros de profundidade. E ele se alimenta de crustáceos e alguns pequenos peixes ósseos. Acredita-se que o seu focinho comprido, as grandes nadadeiras peitorais e os olhos pequenos sejam adaptações para a vida em águas turvas e indicam que ele depende mais de órgãos sensoriais do que da visão. A distribuição restrita, a população reduzida, que teve um declínio de mais de 90% nos últimos 30 anos, e a pressão da pesca que ocorre em toda a sua área de ocorrência, fizeram com que essa espécie seja classificada como criticamente em perigo no estado do Pará, mas também nas esferas nacional e global. Assim como outros elasmobranquios, ele possui as estruturas sensoriais chamadas ampolas de Lorenzine, que tem a função de detectar campos elétricos. Elas podem auxiliar na navegação, na identificação de coespecíficos, também na detecção de presas e de predadores. Elas são estruturas formadas por pequenos poros que são distribuídos no ventre e no dorso da superfície da cabeça dos tubarões, e esses poros ligam a superfície externa da epiderme a um canal preenchido por um líquido gelatinoso condutor de eletricidade, que se conecta a um alvéolo composto por inúmeras células receptoras, e essas células vão codificar a frequência e a amplitude dos estímulos elétricos, e elas vão enviar as informações para o cérebro interpretá-las. Existe diferença interespecífica na abundância e distribuição das ampolas, e isso pode estar mais relacionado ao hábito e às estratégias alimentares do que à filogenia. Por estar presente em águas turvas e ser um importante predador nos ambientes que ele se encontra inserido, o tubarão coati, a percepção do ambiente e a detecção das presas pela eletrorrecepção é importante para a sobrevivência do tubarão coati, visto que um sistema eletrosensorial eficiente contribui com o aumento do fitness da espécie. Então, o objetivo desse trabalho vai ser de analisar a distribuição das ampolas, identificando a sua importância no modo de vida dessa espécie. E espera-se que a distribuição das ampolas se assemelhe à distribuição de espécies, de outras espécies de tubarão, também associadas às águas turvas e de hábitos alimentares similares aos do tubarão coati. O objetivo geral é de quantificar e mapear as ampolas de Lorenzine, do isogonfodon oxirrincus, associando os resultados encontrados com os aspectos da história natural da espécie, notadamente o uso do hábito e a detecção de alimento. E os específicos vão ser de comparar o número, distribuição e densidade das ampolas com as de outras espécies de tubarões, e também associar a quantidade, a densidade e a localização dessas ampolas com as estratégias predatórias e o modo de vida da espécie. As análises vão ser feitas em exemplares tombados em instituições depositárias do Brasil e do exterior, e vão ser tomadas algumas medidas do corpo dos indivíduos. Aqui a gente tem uns esquemas das medidas que vão ser registradas. Essa ilustração aqui é uma vista dorsal do indivíduo do corpo inteiro, e aqui a vista ventral da região da cabeça. Vão ser registradas o comprimento total, o comprimento da cabeça, a largura da cabeça, a largura da base da cabeça e a largura interorbital, o comprimento do focinho, o espaço internasal e o comprimento e a largura da boca. Todos os indivíduos vão ser fotografados nas regiões ventral, lateral e dorsal, lateral, direito e esquerdo, e essas regiões vão ser divididas em regiões de aglomeração de ampolas, seguindo o Cajúria 2001. E todas as fotos vão ser divididas em eixos X e Y, e todos os poros vão ser marcados a fim de gerar um mapa de poros distribuídos nessa... relacionados a essas coordenadas cartesianas. E tudo isso vai ser feito no programa TPS-DIG. Vai ser feita a análise estatística e todos esses poros vão ser reduzidos a um centróide por região de aglomeração e vai ser calculada a distância média entre os centróides para avaliar a diferença entre os indivíduos. A densidade e a distribuição e a abundância das ampolas vão ser comparadas com as de outras espécies de tubarões, com atenção especial aos cacarrenida, e relacionando também ao uso do hábito e as estratégias predatórias dessas diferentes espécies. e vão ser utilizadas essas revisões que já fizeram estudos sobre esses aspectos de distribuição e abundância de ampolas para diferentes espécies de tubarões. Aqui tem o cronograma. As disciplinas vão ser completadas agora no primeiro ano. A revisão da literatura vai ser feita durante todo o tempo do projeto, de execução do projeto. A escrita do projeto já ocorreu. Eu agora... Ah, vão ser feitos alguns seminários, né? E agora eu estou na fase de visitar os museus. Eu já fui ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, já estou agendada para ir no MOVE. Estou esperando a liberação da USP e do Emílio Goeldi, mas eu já estou confirmada também em março, no Museu de Londres, de Paris, de Leiden e de Rotterdam, onde eu vou conseguir esses exemplares, que são muito escassos no mundo inteiro, esses exemplares dessa espécie. E após a coleta desses dados, vai ter a análise dos resultados, a análise estatística, a análise dos resultados, e escrita e defesa da dissertação. Eu gostaria de agradecer a todos e principalmente ao meu orientador e qualquer dúvida, pode falar. Certo, professor Carlos, agora pode fazer os comentários. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Mariana. Muito boa a tua apresentação, bem didática, achei. Eu tenho só algumas dúvidas, e eu vou começar pelo final. É incrível como uma espécie que é endêmica aqui da costa norte da América do Sul, seja necessário viajar para o Museu de Londres, Paris e Estados Unidos para conseguir exemplares. É incrível isso. E especialmente que essa espécie, como ela é sobreexplorada com perdas secundárias, ou seja, a pesca é em outras espécies e o Tubarucuati é pego, nem esses indivíduos que são pegos acidentalmente são guardados em coleções. É incrível isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria saber se o que tu tem no Brasil é suficiente para fazer o trabalho. Para caracterização, sim. Eu estou tentando pegar o maior número de exemplares possíveis, porque aqui no Brasil a gente tem, acho que, seis. Lá fora, na Europa, eu vou conseguir analisar também um seis e aí faltaria nos Estados Unidos. E isso é o que tem no mundo inteiro. Então, são muito poucos exemplares no mundo todo. Então, a gente vai tentar pegar o máximo possível para ver se consegue análise estatística. Mas, independente da quantidade, já é o suficiente só pela caracterização mesmo da distribuição, porque é algo que não existe. Não existe um estudo disso para essa espécie. se é importante saber para identificar esse... associar esse modo de vida da espécie. Eu também acho. Qualquer trabalho em cima de espécies endêmicas e especialmente raras, eu acho que é super importante. Eu acho que vai ser muito... Espero que tenha bons resultados. Tu mostraste em um dos teus slides que as ampolas de lorenzine são características interespecíficas. Elas são... Mas eu acho que nos teus três desenhos se apresentassem três gêneros. Não tenho certeza. Mas as ampolas são... É um caráter específico? Não. Para diferenciar a espécie? Ah, tá. Para diferenciar a espécie, eu não sei se... Existe diferença interespecífica na distribuição. Tem espécies que têm mais perto da boca, espécies que têm mais na parte anterior do crânio. Só que eu não sei se é um caráter para delimitar a espécie. Eu acho que ainda não. Tá. E quais seriam as estratégias predatórias que tu vai estudar comparando, né? Comparando a tua espécie a partir das ampolas com outras espécies tubarões. Qual é a característica predatória do isogonfórum predominante? Não existe estudo de comportamento, porque quase não tem nada dele. É basicamente estudo de pesca mesmo e aspectos biométricos. Então, não tem na literatura sobre o comportamento da estratégia predatória. O que eu vou fazer é associar mesmo onde estão as ampolas dele, se assemelha a outras espécies que já têm esse comportamento estudado. E eu vou inferir que pode ser que ele tenha essa mesma estratégia por ter as ampolas localizadas numa região similar. Ah, entendi. Vai ser uma hipótese por consequência e comparação. A mesma coisa deve ser com a dieta, então. A dieta, existe na literatura falando que ele se alimenta dos crustáceos e pequenos peixes. Ah, sim. O como realmente ele faz essa caça não tem. Está bem, está bem. Então, eu vou deixar espaço para outras perguntas, mas eu acho que está muito bem, muito bom apresentado e parabéns pela ideia e pelo foco. É importante trabalhar essas espécies endêmicas e parabéns para o Roberto também. Acho que vai ser um bom trabalho. Obrigado. Obrigada. A gente tem um minuto para mais perguntas, se alguém quiser fazer, vai. Acho que a professora... Oi, Mariana. Tudo bem? Sua apresentação foi muito legal. Eu gostaria só de deixar uma questão para a reflexão de vocês. Hoje, as ampolas de lorenzine, elas são consideradas órgãos sensoriais com função múltipla. Elas são sensíveis à variação de salinidade, temperatura e de campos elétricos de baixa frequência e, portanto, uma função ligada à orientação em campo magnético. Então, talvez, essa distribuição diferencial possa estar ligada muito mais a questões de interação do animal com o hábita. Então, assim, se vocês, de repente, pudessem... Não sei se vocês pretendem fazer uma análise de microestrutura dessas ampolas, talvez vocês pudessem correlacionar com aquilo que o Lucena te colocasse. Sim, a gente pensou em fazer até a parte da histologia, só que a gente não está conseguindo essa espécie fresca só de museu. Então, a gente descartou essa possibilidade porque no museu elas são raras, não dá para dissecar. É só finalizar aqui rapidão. e aí a gente tentou contatar o pessoal lá na Amazônia, onde a espécie ocorre mais, e eles não estão pescando, ela não está sendo capturada mais justamente por esse declínio. A gente queria fazer a morfologia, a histologia, ver o tamanho do canal, porque a gente conhecia, mas por enquanto não vai dar, infelizmente. Então, pessoal, agora é o nosso intervalo, a gente volta em 15 minutos, então, às 13h49, a gente retorna com as apresentações, ok? Ok. 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 E aí 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 E aí